Olá amigos, mais uma vez estamos aqui com a Dica Minha do Consumidor, como você bem sabe, meu nome é Alexandre Caminha, sou vereador aqui na cidade de Blumenau, fui coordenador do PROCON por quase oito anos na cidade e tenho bastante propriedade para poder trazer mais algumas dicas Minha do Consumidor. Vamos lá, detalhamento de conta. Como a minha conta veio com esse valor? Você tem o direito de, através de uma única ligação, entrar em contato com a operadora de telefonia e pedir a sua conta detalhada. Isso não existe custo para o consumidor, a não ser que você peça uma segunda via. Essa é uma dica bacana, onde você vai receber a sua fatura detalhada e não a fatura simplificada.